Oi! Haha! Ei! Jesus! Haha! O maior amor da nossa vida! Essa é pra explodir a sua cabeça! Segura! Entregue sua vida pra Jesus, irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família, irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar A sua vida vai mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Jesus está às portas, meu irmão Então venha logo! Entregue sua vida pra Jesus, irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família, irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar 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 Isso aqui, meu irmão, é só pra dizer Que Jesus quer mudar a sua vida Vem logo, hein! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no jeito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas sim a vida é eterna É! Ha-ha! Ha-ha! Te peguei, hein? Essa você não esperava Ele é demais Jesus Cristo está voltando, irmão! Ha-ha! Vem comigo! É pelo sacrifício que eu me rendo a Jesus Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei, você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo que está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Ele está voltando, irmão! Ele foi preparar lugar pra mim e pra vocês Que swing é esse, pai? Vem comigo! É pelo sacrifício que eu me rendo a ti, ó Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei, você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo que está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Jesus é o maior rei do mundo É ele só foi para alugar Sim Ha ha Versão brasileira Jesus Cristo É Ha ha O maior patrocinador da minha e da tua vida Essa vez vai te pegar de surpresa, hein Segura Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo e não sabe mais bem o que faz Se prossegue ou separa Lá no fundo tu pede socorro E só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus Deus A saudade consome meu peito Mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova Me chama e me leva de volta pra casa Deus é que a saudade consome meu peito Mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova Me chama e me leva de volta pra casa É É Márcio Oliveira, hein Mindo de tabaquinhas Quem segura, pai? Ninguém Ha ha Vem comigo Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo e não sabe mais bem o que faz Se prossegue ou se para Lá no fundo tu pede socorro E só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus É que a saudade consome meu peito Mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova Me chama e me leva de volta pra casa Deus É que a saudade consome meu peito Mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova Me chama e me leva de volta pra casa É que a saudade consome meu peito Curte aí, hein? Comenta, compartilha com todos os seus amigos Aqueles que precisam ouvir É! Ô Glória! Peça pra estourar em todo o Brasil, viu? É! Vem comigo Que swing é esse, hein? Vai! Ô Glória, Jesus Você é o maior amor da nossa vida Manda pra mim, vai! Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de rei, salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de rei, salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tão lindo Que eu nem sei Expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vem comigo Vem comigo Jesus é bom demais Estourou Mais! Vem comigo Vem comigo assim, ó Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de rei, salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de rei, salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vem! Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Que eu nem sei Tão lindo Tão lindo Movimento Santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração Do Movimento Santo, o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Essa é a alegria do Senhor E ela nos contagia, viu? Vai! Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passe e vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento santo ao som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento santo ao som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Se joga, vem comigo, essa alegria é do senhor, vem!